Atenção, o Fast Six começa aqui, Poderosa Tepe foi para a dianteira, enquanto Nada Queira melhora, briga com Reab, depois Relief brigando com Última Namorada, perto dessas em Última Amada Point, já vão assim para os 1.100 metros, sinais e aponta de Poderosa Tepe, enquanto Nada Queira pelo lado de fora, carrega e vai brigar com Reab pelo segundo lugar e toma o segundo, Reab corre terceiro, em quarto aparece Relief, em quinto Amada Point, Último Última Namorada, já desce em a primeira parte da Grande Corvo e aponta ele Poderosa Tepe, Nada Queira em segundo, Reab e Relief vão se pegando pelo terceiro, depois Amada Point, sempre em Última Última Namorada, cruzaram os 1.700 metros, sinais, Poderosa Tepe, a ponteira, um corpo e meio, Nada Queira em segundo, Relief aberta e Reab por dentro, empalhando e brigam pelo segundo, enquanto isso Amada Point melhora também, muito longe em Última Última Namorada, contornam a última curva e já entram pela guerra final, e Poderosa Tepe, a ponteira pelo lado e dentro, mantém meio corpo, corpo inteiro, para Relief que carrega, Reab muito Surrada, pula no mesmo lugar, cruzaram os 300 metros, poderosa Tepe vai fugindo a mais, um corpo e meio, dois, Relief vai em segundo, a 150 no espelho, Poderosa Tepe, Relief, Relief vai tentar encurtar o mau galão, é o mesmo, e vai haver briga outra vez, pelo segundo lugar, Poderosa Tepe a ponteira, um corpo e meio, dois, Amada Point embalou, Amada Point, de viagem, vai dominando, vai para a ponteira, meio corpo, corpo inteiro, cruzam a faixa final, Meia, dois, cinco foi o que vingou, foi esse o resultado do páreo de número três